Essa pequena bolinha já velha e meio murchinha parece não representar nada Mas ela tem uma história até vazia de glória da minha vida passada Era a chegada no dezembro, há muitos anos me lembro o Natal a se aproximar Como todas as crianças eu tinha a esperança do Papai Noel chegar E embaixo da caminha estendi minha roupinha e tratei logo de deitar Lutei muito pra dormir, eu nem queria sentir aquela noite passar Quando amanheceu o dia eu pulei com alegria e encontrei minha roupinha Em cima estava o presente e eu fiquei muito contente E que era uma bolinha E na rua sorridente fui mostrar o meu presente Reação de um ganhador Eu estava tão contente e sentia assim de repente Aquele grande amargou Ele nos de bicicleta e as meninas com boneca Tudo de grande valor Pelos outros desprezados no cantinho isolado De tristeza eu senti dor Correndo em casa eu entrei Quando meu pai avistei Pra ele eu disse assim Pergunte ao velho dos presentes se eu sou tão diferente Ou se não gosta de mim E meu pai ficou parado me olhando tão calado Em seguida me abraçou Vi seus olhos marejando Suas lágrimas rolando E nada me explicou Ao ver meu pai em prantos Eu também chorei um tanto E nem na rua saí Passe o tempo que passar Papai Noel vou falar Nunca mais volte aqui Os anos passaram correndo Um dia fiquei sabendo Que Papai Noel era meu pai E entendi com clareza Porque da sua tristeza Que da memória não sai Procurei minha bolinha Que de velhas listrinhas Tinha perdido os sinais Este presente tão nobre De um Papai Noel tão pobre Que eu já não vejo mais Perdão Papai Se te magoei Foi devido a minha idade Tantos anos te odiei Só assim acreditei Por não saber a verdade Agora já homem feito Aperto a bolinha no peito Com amor tão profundo E digo pra toda gente Esse pequeno presente Pra mim é o maior do mundo Amém 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 Obrigado.